E agora, informação importante para os passageiros. Começam a valer as novas regras para a bagagem de mão em mais cinco aeroportos. Vamos então a São Paulo, porque o Ricardo Ferraz tem os detalhes pra gente. Oi, Ricardo, bom dia pra você. Bom dia, Carla. Pois é, quem pretende embarcar nos aeroportos de Congonhas, em São Paulo, Santa Genoveva, em Goiânia, Salgado Filho, em Porto Alegre, Galeão e Santos Dumont, no Rio de Janeiro, deve ficar mais atento. A partir desta segunda-feira, nesses aeroportos, as bagagens de mão passarão a ter uma medida padronizada. Só serão aceitas, dentro das cabines, malas com no máximo 50 centímetros, 55 centímetros de altura, 35 centímetros de largura e 25 centímetros de profundidade. Uma caixa será usada como gabarito. Malas que não passarem o teste terão de ser despachadas. E, nesse caso, será cobrado uma taxa. O custo da franquia, de um volume de 23 quilos, varia entre R$ 59,00, para quem compra com antecedência, e R$ 120,00, para quem deixa para o aeroporto. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, o objetivo é agilizar o fluxo dos clientes nas áreas de embarque, evitando atrasos e trazendo maior conforto para todos os passageiros. Uma das principais justificativas das empresas aéreas é a de que levar a bagagem na cabine facilita o embarque ou desembarque, mas nem sempre as aeronaves conseguem acomodar todas as malas. Outros oito aeroportos já realizam essa triagem das bagagens de mão. Então, já sabe, antes de embarcar é fita métrica na mão e economia na quantidade de roupas. Quando você vier visitar a gente aqui em São Paulo, viu, Carla, não adianta baixar todo o armário para viajar se não quiser gastar dinheiro com a bagagem. Tá certo, Ricardo, obrigado. Olha, eu sou bem econômica, viu? Obrigadão, bom trabalho aí para você.